Eu parei pra pensar Pra saber quem eu sou, me agarrei nas lembranças De tudo que já fomos Quando a alma gritou, percebi que o amor Machucava meu ego Meu amor, quando esta dor passar Quem sabe serei livre, livre pra te amar Com o coração aberto, sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão dos sábios tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu finjo que não vejo, quero cicatrizar Dentro de mim, em você Deixo tudo em um fim Tomar conta de mim Do nosso sentimento Não posso pertencer a você Meu amor, ai, eu pertenço ao vento Vou te dar o meu corpo, pois ele precisa de carinho Mas não quero te dar Minha alma pra amar Pois ela tem os fins Meu amor, quando esta dor passar Quem sabe serei livre, livre pra te amar Com o coração aberto, sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão dos sábios tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu finjo que não vejo, quero cicatrizar Dentro de mim, em você Quem poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu Mas você não via Um passarinho veio me contar Que estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando com whisky Pra quem sabe ler o pingo É letra, sei que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Quem saiu perdendo Quem saiu perdendo Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando com whisky Tô tomando com whisky Pra quem sabe ler o pingo É letra, sei que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Quem poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu Mas você não via O passarinho veio me contar Que estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando com whisky Pra quem sabe ler o pingo É letra, sei que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Quando me falaram de você Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando com whisky Pra quem sabe ler o pingo É letra, sei que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Há momentos que eu me pego pensando Logo estou chorando A paixão dentona em meu peito Ai meu Deus Ai Deus Deus E o que restou deste amor Somente uma vez Solta minha vida Como é que eu pude te perder Vida se me conta Pra que a dor a ferida Desconde isto passa A saudade mata Solta minha vida Quero você É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura Raiva e prazer Todos os acordes Desta canção Se tornaram mágicos Pra minha surdão Sabe Como anda O meu coração Aprevido Dividido Inibido Esperando você Solta minha vida Como é que eu pude te perder Vida se me pude te perder Pra que a dor a ferida Diz Raiva e prazer Raiva e prazer É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura Raiva e prazer É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura Além do teu olhar O que mais pode haver Se não posso te amar O que mais vou querer Você sempre foi um show Que atraiu minha atenção Mas eu sei que sempre estarei Na solidão Amor, meu grande amor Por que fez isso? Por que deixou? Meu mundo triste Eu hoje sei Que você não me quer Amor, meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Além da minha dor O que mais pode haver Quem vai me compensar A falta de você Bastaria um gesto seu Pra acalmar meu coração Mas eu sei Mas eu sei que sempre estarei Na solidão Amor, meu grande amor Por que fez isso? Por que fez isso? Por que deixou? Meu mundo triste Eu hoje sei Que você não me quer Amor, meu louco amor Não te mereço Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher O coração de quem ama É mais fraco que o vidro Vira e mexe Tá quebrando Se não for correspondido O coração de quem ama Tem sempre a parede fina É feito casca de ovo Transparente igual cortina O meu coração É desse coração Que rasga à toa Vivo e todo remendado Por amar uma pessoa Ai, 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 ai Ai, ai, ai Meu coração tá pisado Metade bate no tempo Metade bate atrasado Ai, 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 ai Meu coração tá naquela Um terço bate por mim Dois terços bate por ela O coração de quem ama É mais fraco que o vidro É mais fraco que o vidro Vira e mexe Tá quebrando Se não for correspondido O coração de quem ama O coração de quem ama Tem sempre a parede fina É feito casca de ovo Transparente igual cortina O meu coração é desse coração Que rasga à toa E vem todo remendado Por amar uma pessoa Ai, 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 ai Ai, ai, ai Meu coração tá pisado Metade bate no tempo Metade bate atrasado Ai, 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 ai Ai, 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 ai Meu coração tá naquela Um terço bate por mim Dois terços bate por ela Amor perfeito Existia entre nós dois Sem esperar que depois Fosse tudo se acabar Mas neste mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida Viver juntos e amar Nosso Senhor Para sempre te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho Seria a nossa alegria E eu senti naquele dia Ser um pai, ser um Senhor No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Sem poder me despedir No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Amor perfeito Amor perfeito Existia entre nós dois Sem esperar que depois Fosse tudo se acabar Mas neste mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida Viver juntos e amar Nosso Senhor Para sempre te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho Seria a nossa alegria E eu senti naquele dia Ser um pai, ser um Senhor No hospital No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir De seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir O que eu mais temi aconteceu Você beijando alguém que não sou eu Um dia a gente iria se reencontrar Parece que tá bem apaixonada Me viu e deu aquela disfarçada Então pra ele vou ter que me apresentar Pra ser eu sou um ex apaixonado Eu sei que tô famoso e comentado É meu aquele número restrito Ultimamente eu só tenho pedido Ela não tem culpa, eu tô errado Pra ser eu sou um ex apaixonado Nas suas brigas eu fui ocupado Entenda não é nada pessoal Até desejo sorte pro casal Eu sou só um fantasma do passado O que eu mais temi aconteceu Você beijando alguém que não sou eu Um dia a gente iria se reencontrar Parece que tá bem apaixonada Me viu e deu aquela disfarçada Me viu e deu aquela disfarçada Então pra ele vou ter que me apresentar Pra ser eu sou um ex apaixonado Eu sei que tô famoso e comentado Eu sei que tô famoso e comentado É meu aquele número restrito Ultimamente eu sou um ex apaixonado Ela não tem culpa, eu tô errado Entenda não é nada pessoal Até desejo sorte Eu sou um ex apaixonado Obrigado A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA CIDADE NO BRASIL 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 Sua vida, nada mais me interessa Só você e nada mais O que devo fazer neste mundo pra ser dono de nós Saudade, palavra bandida que machuca a gente Faz enlouquecer Saudade me pegou de jeito Penetrou meu peito e não quer nem saber Saudade é feita uma navalha Que corta, estraçalha um pobre coração Saudade é coisinha danada Quando mal procurada vira solidão Saudade é canga no pescoço Saudade é um poço que nunca dá pé Saudade é injeção na dúvida Dói que nem o duca quando é de mulher Saudade a gente não curte A saudade é chute naquele lugar Saudade pega que nem ratoeira Saudade dói mais que espinho de joar Saudade é matadeira A saudade é bandida é bandida A saudade é uma coceira A saudade é uma doença O sintoma é a carência E o remédio é se amar Saudade é um poço que nunca dá pé Saudade é injeção na nu Saudade é canga no pescoço Saudade é injeção na nu Eu não tenho a duca quando é de mulher Saudade a gente não curte Saudade a gente não curte Saudade é chute naquele lugar Saudade pega que nem ratoeira Saudade dói mais que espinho de joar Saudade é matadeira Bandida é arteira, saudade é uma coceira Gostosa de coçar, a saudade é tudo isso É feito, garra, bicho e gruda pra danar Saudade é matadeira, bandida é arteira Saudade é uma coceira, gostosa de coçar A saudade é uma doença, o sintoma é a carência E o remédio é se amar Saudade é matadeira, bandida é arteira Saudade é uma coceira, gostosa de coçar A saudade é tudo isso É feito, garra, bicho e gruda pra danar Saudade é matadeira, bandida é arteira Saudade é uma coceira, gostosa de coçar A saudade é uma doença, o sintoma é a carência Saudade é uma coceira, gostosa de coçar A saudade é uma coceira, gostosa de coçar Já falei pra você, que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido com ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder um pedaço de coçar Saiba de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Acho melhor perder Qual partido perder você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta Somos água e fogo Em parte combinamos Se nada em comum já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sacode tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo pra recomeçar Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Te amo e não te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sacode tudo, bagunça minha calma Feito um maremoto que sacode tudo, bagunça minha calma Feito um maremoto que sacode tudo, bagunça minha calma Feito um maremoto que sacode tudo, bagunça minha calma E não te amo e não te amo Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Tô cansado de te procurar Telefono você nunca está Diz pra mim se ainda faz sentido Te desejar Tenho andado assim meio assustado Será que você tem evitado? Diz pra mim se ainda faz sentido Te procurar Eu não quero ser inconsequente Mas preciso te ver frente a frente Eu preciso te falar, falar da minha vida Sem você eu sou um desacento Sem você eu não me reconheço Sem você eu sou um caso errado Sou complicado Sem você sou chuva no deserto Sem você sou solidão por perto Sem você eu não vou conseguir levar a minha vida Vem, fala pra mim o que eu preciso ouvir Quero uma chance eu não vou resistir Quero saber se ainda gosta de mim Vem e faz em mim o seu caso mais sério Faz bem gostoso esse amor que mais quero Traz o seu corpo esse amor que venero Eu não quero ser inconsequente Mas preciso te ver frente a frente Mas preciso te ver frente a frente Eu preciso te falar, falar da minha vida Sem você eu sou um desacento Sem você eu sou um desacento Sem você eu não me reconheço Sem você eu sou um caso errado Sou complicado Sem você sou chuva no deserto Sem você sou solidão por perto Sem você Sem você eu não vou conseguir levar a minha vida Vem, fala pra mim o que eu preciso ouvir Quero uma chance eu não vou resistir Quero saber se ainda gosta de mim Vem e faz em mim o seu caso mais sério Faz bem gostoso esse amor que mais quero Traz o seu corpo esse amor que mais quero Traz o seu corpo esse amor que venero Vem, fala pra mim o que eu preciso ouvir Quero uma chance eu não vou resistir Quero saber se ainda gosta de mim Vem e faz em mim o seu caso mais sério Faz bem gostoso esse amor que mais quero Traz o seu corpo esse amor que venero Tchau 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 Tchau